Música Dom Leandro Ramuto, co-bispo Fonha Mundo, se atuir formação em Roma. Más que simu na ordenação episcopal no Sayona Bispo, definitivo Badiocês e Bocão, em Verlac Leortan, Santa César, convida Dom Leandro Maria Alves a atuir formação em Roma, Itália. A formação é se halaliu, o ensaio quando vai vir a um bispo niniano. E a celebração de todos que a Sira, ainda não é, depois da ordenação, mas vem se vem convite, convite o si Roma mais, para o bispo Fonha Mundo, e o mundo toma, o si Santa César, e convida para o debate e a formação em Roma. A tuir Dom Leandro vai vir a encontro ao meu Papa e a Roma, Papa Francisco sempre foi no emba bispo Sira, a tutaumata amassarana Sira, cabibisira. A um Papa nilio foi, anessarmosia, quando vai encontrar um Papa, de um Papa de Renanema, a tutaumata, cuidar o bar, Sra.ni, cabibisira, nem bem, nem a Roma, liu-se a um Papa, ele e tal confiança. Lema nem a que ide, o rindian, ... O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?